DJ Derval, DJ Gouveia e DJ Chiquete A putaria tá na rua aí, tá ligado? Tô em Brasadão, vou partir lá pra favela Ela quer fuder comigo só porque eu tô de peça Vai na pica, banda de balinha Vai na pica, banda de balinha Esperando que você tá aqui no balão da lua No baile da Marconi, ó o que elas tão fazendo Faz o meu pau de bandeira e vai batendo, batendo, batendo Elas ebola no saco, tudo putada era quatro Vou comer uma, vou comer duas, vou comer três, é vapo Elas ebola no saco, tudo putada era quatro Vou comer uma, vou comer duas, vou comer três, é vapo Vai na pica, doida de balinha Vai na pica, doida de balinha Esperando que você tá aqui no baile da lua Botar, 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 botar Na pina, pina, pina Botar, 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 botar Botar, 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 botar DJ Devon, DJ Coveia e DJ Chiquete A putaria tá na rua aí, tá ligado?